Boa noite, queridos amigos que estão chegando, já entrando na nossa reunião espiritual. Muito bom recebê-los nesta live aqui, quarta-feira. Hoje é 13 de janeiro. Uma alegria estarmos juntos outra vez, em companhia hoje do Grupo Esperança, porque era um dia de trabalho presencial lá no grupo. Como ainda nós não abrimos os trabalhos presenciais, então estamos aqui com o Grupo Esperança hoje reunido, vibrando conosco, seus integrantes participando aqui, doando as suas melhores energias, como se a gente estivesse lá, com todo o amor e carinho que a gente sempre se dedicou aos nossos trabalhos. Então, uma alegria estar com todos aqui. Estamos aqui, Rita Schneide, lá do grupo. Fabiana Neves, também. Estamos recebendo os amigos aqui, Silvia Castilho, Márcio Furlan, o Carlos Rombão, lá do Rio de Janeiro, a velha Lúcia Leal. Muitos amigos que estão conosco já desde o mês de março do ano passado. Nossa reunião que tem se mantido, graças a Deus, com muitas bênçãos. Bênçãos, claro, que caem do céu. Quando a gente pede, a gente sempre vai receber. Isso é uma certeza, né? Todos nós temos sido muito beneficiados, temos sido sustentados nesta caminhada. Você pode colocar o nome de algum companheiro por quem você deseja vibrar, bota o nome dele, e apenas a cidade onde ele se encontra, não precisa contar o problema dele. É uma maneira que a gente tem até de preservar a intimidade da pessoa. Aqueles que estão chegando pela primeira vez também, muito bom recebê-los. Quem desejar colocar um copo com água, uma garrafa, para fluidificação, energização. Acho que todo mundo deveria colocar. Mesmo que esteja com alguma enfermidade, a água vai captar boas vibrações para o nosso equilíbrio emocional, para a gente ter um pouco mais de controle. Mas não é obrigado, né? É uma sugestão. Então, todos são bem-vindos. Vão se acomodando, vão se tranquilizando. O Zé Zan Dominique, lá do litoral de São Paulo, também aqui conosco. O Zé Roberto Manso, do Grupo Esperança. Nígia Garcia também, com uma alegria poder recebê-la. A Henriette Belize, do Rio de Janeiro. Temos bastante gente do Rio, bastante gente do interior de São Paulo, bastante gente do Rio Grande do Sul também. Santa Catarina, Minas Gerais. Sempre uma alegria poder receber os nossos irmãos brasileiros, do nosso querido país, que a gente tanto ama. e também dos nossos irmãos que estão em outras terras, estão distantes, em outros países. Tem bastante gente também que sintoniza, se não no horário da live, por conta de fuso horário, mas no momento posterior. Então, recebam todos os nossos cumprimentos, a vibração aqui da nossa corrente, de todos os irmãos, se sintam acolhidos, se sintam fazendo parte da nossa família. Estamos torcendo por vocês e contamos também com a vibração amiga de todos. Nenhuma Luz, do Rio de Janeiro. Que gente de Cuiabá, também chegando. Não deu para ver o nome. Luciana Santos, do Grupo Esperança. Doutor Paulo Eduardo de Oliveira, do Rio de Janeiro. Maria José, do Grupo Esperança. Neide Whiteman, também do Grupo. Muito bom podermos estarmos juntos. A Rose, também de Matão, Estado de São Paulo. Aparecida de São Vicente. Adriana, de Caraguatatuba. E assim, já com mais de 2.400 pessoas, estamos aí já com um time excelente, maravilhoso, para a gente poder iniciar a nossa reunião. Vamos, vamos orar, gente. Todos juntos, vamos elevar o nosso pensamento buscando as fontes superiores da vida, buscando o Pai nosso que está nos céus, que está em toda parte e por isso está conosco nesse instante. Deus conosco. Deus conosco. Deus aqui. Deus agora. Deus nos unindo. Deus nos amparando. Deus nos guiando. Deus nos abençoar. 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 E é assim que o nosso temor desaparece, o nosso desespero vai amenizando. Amém, porque neste momento estamos sendo envolvidos pelo coração, pelo coração de Deus e pela presença de nosso Senhor Jesus aqui conosco. Ele que prometeu que estaria conosco por todo o sempre. Ele que não se esquece de nós um só minuto. Ele que nos conhece na mais profunda intimidade. Ele que visita os nossos lares nesta noite, trazendo o evangelho da esperança. Trazendo alegria, a certeza de que não somos um barco à deriva no oceano da vida. Que estamos no barco com Jesus. Um Jesus que vem nesta noite acalmar as tempestades, acalmar os ventos. Não deixando virar o barco da nossa vida. Ó Senhor, nos entregamos à vossa presença e ao vosso amor misericordioso, confiantes, confiantes de que abraças nesse instante cada irmão que conosco está orando. Cada irmão que neste momento te lembra, te recorda a palavra. Te lembra a tua figura. Te lembra a tua figura. E nós, os teus amigos, que estão sentados agora ao teu lado, esperando o pão. O pão, o pão que o Senhor disse que era o pão da vida. E esse pão que te pedimos nos alimenta nesta noite, Senhor. Sacia a nossa fome de esperança. Cura-nos como outrora. Corrige a nossa visão, ainda tão pequena da vida. E toca o nosso coração, ainda um tanto endurecido, que tanto nos faz sofrer. Que a maior bênção desse nosso encontro seja, Senhor, a nossa própria transformação. Que não esperamos tanto as bênçãos do céu, tanto quanto as nossas possibilidades de nos elevarmos pouco a pouco ao céu que Deus espera de todos nós. E assim, sentindo as carícias espirituais que envolvem desde já cada um dos nossos irmãos queridos, nas bênçãos do nosso estimado grupo Esperança. Te suplicamos, Senhor, abençoa o nosso encontro. Dê-nos a sua paz. Tranquiliza o nosso coração inquieto e alimenta a nossa alma. E que assim seja, Senhor. Em teu nome, damos por iniciada as nossas tarefas desta noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Sejam bem-vindos, os amigos que estão chegando ainda, sintam-se na casa de Jesus, como eu me sinto na casa de vocês, na minha, Jesus está entre nós. Nós separamos hoje uma mensagem de Chico Xavier, intitulada Promoção. Está nesse livro aqui, Orações de Chico Xavier. De autoria de Carlos Baccelli, um biógrafo que teve bastante contato com Chico e tudo aquilo que o Chico ia dizendo, falando, ele ia anotando e vem publicando diversos livros a respeito do que o Chico falava, do que o Chico pensava. E está aqui a mensagem intitulada Promoção, que diz o seguinte, o texto dela está lá no meu Facebook, está no Instagram de hoje. Depois vamos ler. Precisamos estudar muito esta mensagem do Chico. E ele diz assim, Não podemos reclamar. Sempre me recordo do que está escrito, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se estamos atravessando esta ou aquela dificuldade, precisamos entender que estamos sendo examinados, para efeitos de promoção. A nossa imperfeição atrai os problemas pelos quais vamos atravessando. Existe uma certa identificação entre aquilo que somos e as circunstâncias da vida no mundo de provas e expiações em que estamos vivendo. Uma mensagem belíssima que temos lições aqui, que precisamos ler várias vezes para poder captar aqui os ensinamentos. Na minha capacidade limitada de compreensão, eu poderia destacar algumas coisas. Chico Xavier está falando para a gente evitar a reclamação. Por quê? Porque tudo que nos ocorre, e nesse tudo, estão também as situações, as contrariedades, os problemas, os obstáculos, tudo isto concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Chico aqui está tomando emprestado as palavras do apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, que ele disse isto. Tudo concorre para o bem, mesmo um fato que nos causou um obstáculo, um prejuízo, um problema, uma frustração de uma expectativa, um projeto que não deu certo, uma doença, seja lá aquilo que nos contraria. Chico, relembrando Paulo, fala, não reclame, tudo concorre para o bem. Porque deste fato, a depender da maneira como cada um encara, este fato aparentemente negativo, vai nos levar a uma situação posterior positiva. Claro, a depender da maneira como nós encalhamos. Por isso que Chico já começa dizendo, não reclamar, não se queixar. Porque se a gente encara o problema com essa perspectiva da queixa, da reclamação, da revolta, do desânimo, do desespero, a gente não vai poder sair dessa situação negativa, ela não vai nos levar a uma situação positiva. A gente vai ficar amarrado àquele problema, a gente vai ficar numa vibração negativa, porque queixa, reclamação, desânimo, eles nos deixam numa situação de inércia, de impotência e estamos aí atraindo energias que não abrirão novos caminhos para nós. Ou que a gente não vai ter força para chegar naquela outra porta que vai nos abrir, que Deus vai nos abrir, porque está aqui na Bíblia, tudo concorre para o bem. E Chico fala que quando nós estamos passando por essas dificuldades, precisamos entender que estamos sendo examinados para efeito de promoção. Então, um problema, dentro dessa perspectiva espiritual, o problema pode ser uma promoção. Aliás, ele é. Agora, se eu serei promovido, vai depender como eu encaro, como é que eu lido com ele. Aliás, já os antigos gregos já diziam na filosofia clássica, não conta tanto aquilo que nos ocorre, mas a maneira como nós lidamos com aquilo que nos ocorre. Isso é uma verdade. Nós vemos pessoas, às vezes, passando pelas mesmas dificuldades. Mas cada uma reage de um jeito. Uma está reagindo com essa perspectiva. Não, olha, está certo, é desagradável, não gostaria de estar passando por isto, mas, ó, chegou o momento de eu me promover. Isto é o que os bons espíritos dizem, o bem sofrer. Saber bem sofrer. Quer dizer, tirar proveito do sofrimento no sentido de fazer com que as lições que ele me trouxe possam me estruturar, possam fazer com que eu me aprimore, desenterre talentos meus adormecidos, perceba outras possibilidades, outros caminhos e, ó, vá para uma situação melhor. Eu só cheguei, muitas vezes, naquela situação melhor porque eu me dei mal. Acho que todo mundo experimentou alguma situação dessa. Então, no pior, eu vou me dar melhor. Grave isso, anote isso no teu papel ou na tua cabeça. Mas, no pior, se acontecer o pior, eu vou me dar melhor. Agora, no pior, se eu ficar na reclamação, no mal sofrer, não tenho sorte, isso é difícil, não vou conseguir, olha o que me aconteceu, eu sou um azarado, não vou conseguir, não vou sair dessa, não vou me curar, isso nunca vai passar, ninguém vai me dar uma chance, ninguém me ajuda, eu não vou ter condições, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Eu sei que você tem razões para dizer isto. Às vezes, o sofrimento está lá, está pesado, a situação está difícil. Mas o que a gente quer é melhorar, não é? E se eu quero melhorar, o caminho da melhor é isso. Como é que eu saio desta? Como é que eu vou melhorar? Não se queixe. Tem uma perspectiva de extrair o melhor do pior. Percebe? Isso começa com uma mudança interna. Uma mudança interna. Uma mudança de postura. Espera aí, não. Eu não vou ficar neste ângulo pessimista. Eu não vou ficar nesse ângulo negativo. Eu não vou ficar nesse ângulo da impotência, daquele que se posiciona como alguém que é uma vítima, que não tem nada a fazer. E a perspectiva espiritual é exatamente o contrário. A perspectiva é transcender, é usar o problema como um trampolim, como um degrau. Quem viu o post de hoje, anunciando a live, viu que eu coloquei lá uma foto de um homem subindo uma escada. E nós estamos subindo a escada? Ou nós paramos naquele degrau em que as coisas não deram certo? Pode ser? Aliás, é muito provável que a gente tenha estacionado nesse local. Está lá sentado naquele degrau com uma perspectiva muito ruim, completamente desanimado, sem se colocar como um protagonista da sua transformação, da sua melhora, do dar a volta por cima, porque não temos outra saída. Todo mundo que passou aqui pela Terra, que tem passado, mesmo as pessoas que estão numa situação hoje, que a gente muitas vezes, essa pessoa tem, está numa situação legal, ela também caiu, ela também tropeçou, ela também faliu, ela também recebeu não, ela também ficou doente, ela ficou não sei o quê, ela também teve. Porque não tem ninguém aqui encarnado na Terra. Como o Chico fala, a Terra, o nosso planeta, é um mundo ainda de provas, de expiações. Nós precisamos disto. Porque a gente, geralmente, só se movimenta quando tem algum obstáculo. Não é? Voluntariamente. É muito raro que a gente tome alguma iniciativa na nossa vida. para voluntariamente a gente se aperfeiçoar, a gente se melhorar. Não é? Muitas vezes, a gente só vai tomar providência quando acontece o pior. Tem um ditado, que a gente só põe a tranca na casa depois que a casa foi arrombada. Muitas vezes, a gente age assim. Quase todos nós somos assim. Nós somos muito reativos. Ou seja, a gente se movimenta por reação. Aconteceu tal fato, a gente reage. E às vezes não reage nem positivamente. Às vezes reage negativamente com a reclamação, com a queixa, com o sentimento de impotência, com o posicionamento de vítima, de que nada mais se pode fazer. A gente deveria ser mais ativo e não apenas reativo. E quando aconteceu o problema, não deu para agir antes, a gente não percebeu, a gente não foi ainda atento, a gente ainda não teve essa cautela, essa habilidade de ficar mais esperto, mais responsável, de se desenvolver, de aprimorar. Aí aconteceu, e isso vai acontecer muitas vezes. vamos reagir de forma positiva. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, olha que legal. Que postura. Diferente. Por exemplo, muita gente está falando aí a Terra, né? Não, estou passando por epidemia, isso aí é uma catástrofe, isso aí é uma praga de Deus. Não! Olha aqui, Chico Xavier falando. É promoção. A Terra está no momento de promoção. E cada um de nós está no momento de poder se promover. Ou seja, ser uma pessoa um pouquinho melhor, né? Cuidar de mim um pouquinho melhor, cuidar da Terra, cuidar das pessoas, cuidar do mundo, cuidar da família, cuidar dos nossos valores. isso no plano coletivo, mas também no plano individual. É... Aí o Chico prossegue com uma informação muito interessante. Olha o que ele fala. por que é que eu tenho tanto problema? Ele dá uma explicação. Senta aí. Você está sentado? Senta aí que... Agora eu vi uma informação forte. A nossa imperfeição atrai os problemas pelos quais estamos atravessando. Eu vou ler outra vez. A nossa imperfeição atrai os problemas pelos quais vamos atravessando. não é um processo muito semelhança do que ocorre, por exemplo, no nosso processo de educação? Você está lá cursando um determinado ano letivo e aí teve uma matéria que você não se saiu bem. Você não atingiu aquela nota desejada. Aí você foi reprovado na matéria. Você não pode avançar. O que você vai ter que fazer? Vai ter que cursar novamente aquela matéria. Você vai fazer uma dependência. Ou, às vezes, se foram várias dependências, você vai ter que fazer todo ano outra vez. É chato? É. Mas por que isso aconteceu? Por que teve essa reprovação? Por que eu vou ter que estudar tudo outra vez? Por que eu tenho algumas deficiências naquela matéria? Eu não posso avançar. Eu não posso estudar uma matéria do próximo ano se eu ainda não assimilei a matéria deste. É uma coisa um tanto lógica para nós. vamos pensar agora do ponto de vista espiritual. Quando a gente vem aqui para a Terra, que é uma escola, do ponto de vista espiritual, a Terra é um planeta escola. Quando a gente vem reencarnar, os mentores, os nossos guias, os nossos anjos de guarda, eles olham lá a ficha. bom, então, o De Luca vai ter que reencarnar. Vamos ver a ficha dele. Eles vão ver quais são as imperfeições do De Luca. que eles vão encontrar lá várias. Várias. Vão pegar, talvez, lá uma, duas. Ah, então, De Luca vai ter que cursar a disciplina dessas imperfeições. Vou imaginar, De Luca é muito impaciente. Vou imaginar que eu seja impaciente. Então, como é que ele vai cursar essa disciplina? Será só uma cursar isso teoricamente? Um pouco também. Ele vai encontrar com pessoas que vão falar para ele sobre paciência. Ele vai, durante a vida dele, escutar palestras, vai escutar lives de gente falando sobre paciência, perdão, compaixão, bom relacionamento. Vai cair livros na mão dele. Mas, até aí, são matérias teóricas. Mas ele vai ter o quê? Matéria prática de paciência. Ele vai ter situações nas quais ele vai ter que estimular o desenvolvimento da paciência. Porque, se ele não for paciente, ele afunda. Ele vai ser reprovado outra vez. Então, é provável que ele encarne com pessoas no seu grupo familiar que vão exigir dele uma boa dose de paciência. vou imaginar, por exemplo, ah, eu, eu sou uma pessoa muito imediatista, eu quero as coisas na hora, eu, eu também começo uma coisa e depois logo me desanimo, eu, eu não prossigo, eu, eu não sou perseverante, né? Aí, vai reencarnar? Ah, o De Luca em perseverança é fraquinho. Então, vamos, ele vai passar por situações nas quais ou ele é perseverante ou ele vai ser reprovado outra vez. Percebe? Ah, o De Luca é orgulhoso, ele é arrogante, ele é muito vaidoso, ele é prepotente, ele acha que ele tem o rei na barriga. Então, ele vai ter que reencarnar em algumas situações em que ele vai ter que aprender a ser o quê? Menos orgulhoso. Ele vai ter que aprender a ser mais humilde. Ele vai ter que, né, se numa outra encarnação, ele passou por situações em que ele mandava, desmandava, que ele estava por cima, que ele tinha dinheiro, que ele humilhava as pessoas, é provável que numa próxima experiência, ele venha em situações em que ele não vai ter posto de chefia, ele vai ter que aprender a servir, ele vai ter que aprender a obedecer, ele vai ter que aprender a respeitar os outros. Percebe? É assim que funciona a escola espiritual da vida. E se eu aprendo, me promovo. Eu adquiro virtudes. Talvez eu vou levar umas três, quatro, cinco encarnação para aprender a ser mais paciente. Mas a cada encarnação que eu vou trabalhando e desencarnando menos paciente do que quando eu encarnei, eu vou evoluindo espiritualmente. E qual é a vantagem disto? Quanto mais eu vou desenvolvimento, os potenciais do meu espírito mais feliz, eu vou sendo. Eu vou colhendo mais resultados. Eu vou tendo menos problemas na minha vida. Porque eu não preciso mais de problemas, porque eu já aprendi a lição. Por isso que naquela música lá do Beto Guedes, não sei se é Sal da Terra, qual que é, tem um trecho que ele fala a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. coisas que estão no Evangelho há dois mil anos, nós já sabemos. Mas nós precisamos começar a incorporar isto na nossa vida. Entendendo que faremos isto não por uma questão de santidade, não por uma questão de alcançar do céu. Não. Apenas para ser feliz. porque uma pessoa que sabe se relacionar bem, uma pessoa que gerencia sua própria vida, pessoa que é mais responsável por si, uma pessoa que não vacila tanto, uma pessoa que aprende a lidar com os outros, aprende a respeitar os outros, aprende a ser perseverante nas suas metas, aprende a confiar em si, aprende a gerenciar sua irritação, impedindo que ela acabe contaminando os meus relacionamentos, essa pessoa é uma pessoa que ela vai longe. Porque ela está abrindo caminhos para ela. Ela está numa potencialidade de energia superior a dos outros. ela está construindo coisas positivas. Então, gente, leia bastante vez, bastante leitura dessa mensagem, porque ela tem muitos ensinamentos. Eu vejo os problemas que estão se repetindo na sua vida, as situações que estão sempre se repetindo. São as lições que a gente precisa aprender. e aprender não teoricamente, mas aprender aqui por dentro. Aí fica a pergunta. A nossa imperfeição atrai os problemas pelos quais estamos atravessando. Qual é a lição que eu estou precisando aprender com esse problema? O que a vida está me mostrando? O que ela quer desenvolver em mim? No que eu preciso me tornar uma pessoa um pouco melhor? Em que setor? porque tem setores nossos que estão indo bem, tem coisas nossas que estão legais, mas tem coisa que não está. Tem coisa que não está. E aí que estão nossas encrencas, aí que estão nossas atrapalhadas. Eu posso dizer uma coisa, na maioria das vezes, a grande encrenca nossa é relacionamento, convivência. Às vezes, a gente não consegue nem conviver com a gente. Conviver com o outro, então, é um grande desafio. Então, o que eu preciso aprender melhor para conviver com as pessoas? Preciso ser mais humilde? Preciso ser mais tolerante? Preciso ser mais compreensivo? Preciso diminuir um pouco meu ego para dar espaço para os outros? São exercícios de reflexão que eu estou fazendo aqui para que a gente possa, cada um, espero que, sabe, nessa live você saia daqui assim, incomodado com o que eu estou falando. Puxa, acabou a live, né? Eu preciso dar uma olhadinha em mim, eu preciso ver esse negócio das minhas imperfeições, porque elas que estão me atrapalhando e elas sou eu, né? Então, quem está me atrapalhando sou eu, quem está me adoecendo sou eu, quem está trazendo energia negativa sou eu, mas eu então posso ser a minha cura, eu posso ser a minha melhora, é só a gente, sabe, parar e reclamar e vamos trabalhar, trabalhar aqui dentro. não é perfeição, melhorar, melhorar, quando eu melhoro por dentro, a vida vai melhorando por fora. Vamos orar? vamos a agradecer a Deus esse ensinamento da espiritualidade trazido por Chico Xavier que abre tanto os nossos olhos que devolve a cada um de nós a possibilidade de transformação através da maneira pela qual nós estamos lidando conosco mesmo lidando com a vida a vida que nunca está contra nós porque Deus nunca está contra nós e se coisas contrárias acontecem elas estão preparando amanhã o terreno de uma promoção de uma cura de uma melhora de algo muito melhor do que aquilo que nós estávamos nos almejando então vamos agora diante de Jesus que está ao nosso lado que está nos fortalecendo que está pedindo para que cada um levante como lhe disse tome a sua cruz como eu tomei a minha e faça a tua e faça dessa cruz a tua a tua estrada de progresso Deus Deus não te daria um problema que não fosse para a tua própria melhora estamos sendo treinados estamos sendo treinados a sermos pessoas melhores vamos pedir a Jesus me ajude Jesus a compreender isto que os meus lábios não sejam utilizados para queixa que eu não me sinta um desventurado que eu seja um bom aluno na escola da vida que eu possa aprender que eu possa me conhecer e que eu possa sobretudo aos poucos fazendo aquela conversão daqueles pontos que em minha vida são pontos hoje que estão atraindo a infelicidade a doença a violência a tristeza que eu perceba Jesus que a vida não vai ser entregue pronta para mim que de mim se espera a capacidade que Deus deu a cada um de nós de se reconstruir de melhorar de transformar de renovar que eu colabore que eu mais ajude do que reclame que eu mais agradeça do que me queixe que eu perceba que eu estou no mundo aqui para consertar aquilo que dentro de mim se reflete no mundo o mundo o mundo é meu espelho da maldade no mundo alguma parcela me cabe do egoísmo no mundo sou responsável por uma parte das guerras das guerras no mundo eu também estou contribuindo de alguma forma e olhando este mundo o que que eu posso transformar em mim como eu posso ser alguém um pouco melhor como é que eu posso ajudar dentro das minhas possibilidades como é que eu posso ser mais responsável ser mais responsável por mim pelos meus sonhos como eu posso ser mais perseverante como eu posso ser mais otimista como eu posso ser mais otimista e como é que eu posso transformar essas minhas dores em flores o que que eu tenho que aprender com os fatos desagradáveis da minha vida com a doença o que que eu tenho que aprender com essa pandemia o que o coronavírus vem ensinar a cada um de nós enquanto a gente não aprender ele não vai embora enquanto a gente não aprende a lição a lição fica conosco será que nesse um ano de pandemia eu me tornei um cidadão melhor será que eu me tornei uma pessoa melhor dentro da minha casa será que eu me tornei uma pessoa melhor no meu trabalho será que eu fui capaz de algum gesto de solidariedade de estender a mão será que eu me tornei uma pessoa mais pacífica será que eu estou dividindo o pão um pouquinho com os outros Jesus me ajude a compreender me faz ter essa postura de aluno na escola da vida que eu procure me adiantar que eu procure caminhar que eu aproveite a minha passagem pela terra pra crescer um bocadinho e por deixar cada canto em que eu passei cada pessoa que eu cruzei um pouquinho do meu bem um pouquinho do meu coração assim como o senhor entregou o seu coração a cada um de nós o senhor aceitou a sua cruz o senhor aceitou as pessoas o senhor aceitou o mundo o senhor aceitou seus discípulos com todas as suas falhas mas o senhor ficou conosco e ainda está conosco nós poderemos podemos senti-lo nesse momento tua paciência é conosco teu perdão conosco tua bondade conosco tua amizade conosco tuas lições conosco obrigada obrigado jesus que essa corrente que se forma quer te servir quer ser um elo positivo no mundo quer ser uma sementinha do teu evangelho aonde nós estivermos problemas para nós não são problemas são desafios da felicidade dai-nos essa compreensão senhor e agora nós que aqui temos problemas temos doenças nós vamos agora todos juntos te seguindo para visitar aqueles que estão com problemas que estão doentes por isso nós vamos sob a tua direção jesus entrar em todos os hospitais nessa grande caravana nessa grande caravana de luz e nós vamos levando essa mensagem de esperança e essa vibração de luz envolve a cada doente a cada irmão que está na UTI numa mesa de cirurgia numa mesa de parto na enfermaria nos corredores esta luz esta luz do Cristo levada por cada um de nós com esse desejo ardente de darmos um pouquinho do nosso amor aos nossos irmãos queridos os hospitais se iluminam as equipes médicas são envolvidas pela luz divina os cientistas são inspirados os governantes são sensibilizados com sabedoria e amor o nosso povo se une os países se tornam mais fraternos a nossa terra se cura os animais são protegidos a atmosfera é purificada e as luzes no céu se acendem os anjos estão novamente dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade e que todos sejam inspirados amparados por esses anjos e pela rainha deles nossa mãe Maria Santíssima a quem todos nós de joelhos em espírito neste momento oramos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus rogai por nós pecadores rogai agora senhora rogai por todos os irmãos que estão participando desta reunião por todos os nomes que aqui estão inseridos nos comentários rogai por nossas famílias rogai pelo grupo Espírito Esperança por todos os templos religiosos da terra sejam eles de que origem for onde se falar do bem e do amor que a luz se estenda amparais senhora Felipe Marques teixeira que ele seja envolvido por tuas pétalas de amor de cura e de aprendizado espiritual rogai agora Senhor para que todos nós possamos ser promovidos obrigado Senhor obrigado Jesus obrigado Deus Todo-Poderoso e é assim então que damos por encerrada a nossa reunião desta noite com coração eternamente agradecido que assim seja amém bebe Amém Muito bom, queridos amigos. Muitas bênçãos. Graças a Deus em nossa reunião de hoje. Quero dar um aviso aos nossos companheiros que nós teremos agora duas lives ainda essa semana. Amanhã, quinta-feira, estaremos numa live às 19h30 juntamente com Divaldo Pereira Franco pelo YouTube da Mansão do Caminho, lá em Salvador, Bahia. Que é a instituição na qual Divaldo Franco é um dos seus fundadores e mantenedores. Então amanhã, 19h30, live, conversando sobre espiritismo com Divaldo Franco no YouTube. Eu vou colocar depois aqui a informação. E aí, sexta-feira, não teremos live, porque teremos uma outra no sábado. 17h, uma live em prol dos 80 anos do Abrigo Bezerra de Menezes, aqui em São Paulo, no bairro da Penha. Será no YouTube e no Facebook do Abrigo Bezerra de Menezes. 17h, também vou colocar aqui as informações. Então teremos live amanhã, 19h30, e no sábado, 17h. Sexta-feira, portanto, não teremos live, para que a gente possa ir se organizar e poder também se recompor, a fim de darmos conta aí das tarefas. Então te vejo amanhã, te vejo no sábado, ou se você não puder nem amanhã nem sábado, te vejo na próxima segunda-feira. Ou então, com as bênçãos de Deus, até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração, uma excelente noite a todos.